Música 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 Vou chamar vocês aqui já Beleza, puxa ai Já morri umas 300 vezes sem buff Agora Estamos entrando no CS Os caras acharam nós aqui Mato estava na tela do ASM ligando o help Nossa, eu dei uma magia ali Eu matei uns 3 Já vai dar o ASM no cop Não Eu puxo, eu mudo pra tela Ligo o help Toma no c**, dei 20k de dano Fota aqui pra pegar o ASM Fota aqui pra pegar o ASM Fota aqui pra pegar o ASM Fota que pode pegar o ASM Morri, morri Sempre que ta com o ASM Vou puxar, vou puxar Fiz isso foi No cantinho mais escondido aqui Pra ver se da tempo de Pelo menos de pupar Vai, isso ai Tem que ser rapidinho que a gente perdeu Tô aqui já Ae, o BM já vê Tá no helper essa pô Só falta o ASM Dá uma olhada Dá uma olhada ai Esse help tá cagado hein Deu play ele já vai recuperar tudo né Por certo né É, é pra fazer isso eu acho Ele não ta pegando Ah porra, o Wolf não pega automático se o GM não tiver aqui Se o PM não tiver aqui Pera ai, deixa eu mudar o PM aqui então Porra, olha ai ó Porra Que maldade Chegou uma elpinha de cavalinho e Chegou uma elpinha de cavalinho e No mercy Finalizou 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 Pronto, ali ali Ai nossa Chega arregaço Oxe, clique aí Sem querer eu somo A gente não coloca aqui Coloca uns Pronto, já ta tudo top né Já ta todo mundo buffado Sim Vou junto com você Tem que mudar tudo pra Continuar a calça Pra não ficar mais gastar Não Não Vocês também Já tem que bater Cadê tu? Eu quero ver se chega uma Ruguinha dos fortes Pra passar esse negócio BBK aqui também Se não Jogar com o dedo Bota o Sada Ela Mata tudo Mata tudo É pra tentar puxar vocês lá em cima É, deixa eu pular outro tipo Eita Então enganar por aí que vai pegar É, é, foi isso Ele já tô aqui em cima Já posso puxar? Puxa ai Já posso puxar? Puxa ai Eu já... Atravéso que é uma galerinha Puxa ai Puxa ai Puxa ai Puxa ai Puxa ai Puxa ai Nossa, matei os dois SM dos cara E o RF num combo só mano Ta doido guri Ah, que merda, usei o buff sem querer, mano Aquele buff de congelar, tá ligado Olha aí, ó, agora que tem, a gente mata Foi, foi Por enquanto a gente quebra as tátuas, fazer um negócio Por enquanto vai esconder o jogo do game Deu um combo, matei ele e o poro junto, velho Cê bota, velho Tá, poro, velho Só quebrar essas tátuas aqui primeiro, Gê Tá fechado, poção? Ah, deve tá, quebrei a estátua aqui Vou botifar até um raio de anjo que tem, tá Quer quebrar o outro logo? Aí, ó Ó Hehehe Tá, porra, bicho Tem muito char dos caras, velho Não, tô vivo Mas digo que tem muito char dos caras, mano É, vou fazer tudo bem pra tudo aí Nossa, tô matando O bom Cara Acabei, acabei de morrer pra aquele Grand Crusher, mano Gun Crusher no CS é pico, hein, velho Quando puder sumonar eu aí, já tô morto Esse char no CS é foda, bicho Deixa eu abrir aí Tô com 42GB só livre no meu PC, cara Hoje você não vai ter como eu gravar provavelmente todo ar que é o ar, não Deixa eu só gravar o... É, vou gravar o começo agora Depois eu gravo um pouco do... Tá Tá Mas por que que tu tá com o GM fora, pô? Vem com nós Porque aí você é o mundo Gente Não, pico Eu tô só arrumando aqui as coisas ainda, tá Ó o filho da... Opa Achei que era o... O SM morreu Anda lá o SM Opa Quer lugar? É... Vou te mandar do Whatsapp, tá Ó Assim o SM E o EBK Tem que esperar chegar alguém pra vir aqui no EBK, né O... O Diego apareceu aí, ó O Felipe disse que tá logando e já dá de montar uma segunda PC Opa Ihuuu Né? Deixa eu ver aqui Nossa, mano, tava me sentindo urgente aquela mana... mana shield lá, né Hehehehe Tá, peraí, deixa eu ver, acho que eu vou Vamo esperar o carinha relogar ali, o negócio do suporte Tá no Whatsapp, Will Tá no Whatsapp, Will Puta mano, quase que dava tempo de eu montar as paradas aqui pra... pra gravar com a cara A cara Como que é, a cara que... Diz aí, diz aí Vou tomar o castelo hoje? Opa Vamos tomar esse burra Ó, o seguinte É... Na verdade veio pra montar uma segunda PT É só chegar a gente Já mete o... Passa um DL Da maninha Um EBK e um SM Quando chegar o EBK Da nossa PT Aqui eu passo o EBK Que esta aqui logado E já vai ter um outro pessoal Nossa mano Matei, até mim matei Como matei todo mundo e morri junto Você ta doido guri Que que isso cara Deixa eu tentar ir perto Se eu consigo pegar Cadê o pessoal que chega Pra gente ver o que a gente pode fazer aqui Seat DD Seat DD E aquele recovery HP da Tri É muita diferença cara Eu to comprando pote e os cara to me batendo a meia hora e não me mataram Eu to aqui parado E eu não gastei um pote Deixa eu ver aqui assim Ah mano, não consegui atacar o cara O cara conseguiu me atacar É eu fico de cara com isso Tu tem um SM, não tem? É Tu ja logo é tipo montando a tua PT ai E ai quando a gente vendo o pessoal que for chegando ai a gente vai passando Só para que eu não ficar sem buff Entendeu? Vou ficar parado aqui mano, até a PT vir Fichou Melhor O mini já logou o SM né Ta faltando alguém logar o EBK aqui Pra eu poder ficar mais tranquilo no DL É Eu não vou poder ficar trocando no DL não Exatamente Será que o William não conseguiria É ele que logou o ASM? Será que ele não consegue pilotar o ASM e o EDM? Deve dar né Ele vai em um Ai liga o help e ele muda para o outro Só que o ideal é que Vou pausar aqui e já volto Não É Fechou To buffado Ei peraí Ei carai que susto Eu estou buffado já Falta su... é Agora vamos para o fight galera É Vai Vai na frente Paulo Estou derrubando para parar de encher o saco Aí eu vou pela direita e vai pela esquerda Fechou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou muito ans... Pode vir Vem com o SM também o William Para tentar ir passando Para encher o saco Por enquanto na ponte está de boa A gente tem uns caras Tem SM aqui galera Vai na frente Ah estou passando pela ponte agora Bora, bora, bora Vai passando direto Vai passando direto Vai passando direto Eu estou pela direitinho O Mitch está atrás de Nick Ai caralhão Vai carregando Matei, matei todo mundo Estou indo Vai pela esquerda Que os dois estão em mim Vai pela esquerda Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Ah não estou vendo vocês cara Para que eu puder ir Morri, morri Morri Puxa nós 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 Já vai ter o Ampoeiro aqui perto Já liga o Já liga o Help Morri por algum Cracher Bota fé cara Puxa matei mas morri Não, eu estou vivo ainda Cai em cima do Ampoeiro Puxa E ainda perdi o Perdi o Move ainda Estou tentando Estar no lugar Rita O Beraka me viu Eu matei Puxa 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 Onde é que vocês estão? Puxa 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 Eu tô no gate 5, aqui em 1, tô chegando, tô chegando, tô chegando a fé mesmo, tá? Morri mano, sem o buff? Eu tô sem buff ainda aqui, eu vou summonar de novo aqui ó, entre o gate 5. Pronto, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Tá, eu vi, eu vi. Atenção ao pessoal do summon aí, do buff aí. Protege aí Diego, protege nós aí Diego, vai pra P, se aparecer alguém vai em cima Diego. É, a EBM e a ESM só. Matei, 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 matei o RF e ESM. E aí, a gente vai junto ou vai separado agora? Os DL é bom e separado. Matei, matei. Porra cara, morri pra bubbles ali, porra cara. Que caralho velho. Vou summonar aqui ó, perto da estátua, da última. Fechou, fechou. Caralho. A EBM já fica, fica bem esperto já. Nossa. Já cheguei morto já. Tô no gate 6, eu disse que vocês tão. Tô morto. Estava lá na estátua. Já estava na entrada do que? Da entrada do castelo ali, mas daí... Destrói a estátua. Destrui a estátua. Destrui a estátua. Não, eu cheguei morto, eu cheguei morto. Na sala do trono, vou puxar. Boa, boa. Tem que destruir a estátua. Ai caralho, eu não sabia. Mas como que ele entrou no trono se a... Não, eu não entrei não, eu não entrei não. Ah, tá. Tá, você iria entrar no caso. Usei o Summon, tô me batendo pra caralho. Agora eu tô batendo na estátua. Tô batendo na estátua. Eu dou a Summon aqui, se mexe, se mexe. Eu já dei Summon aqui. Quebrei a estátua. Boa. Quebrei a estátua e matei a Mikasa. Matei a... Eu junto. Ah, muito massa, velho. Tem uma galera aqui em cima de mim aqui. Tem uma galera aqui em cima de mim aqui. Se a gente chegar pelo menos a pegar tempo no trono, já é muito, mano. É. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Tô em cima da última estátua. Vou ficar esperando. É, vou... Quebramos, quebramos. BK, BK aí, ó. Eu tô longe de você. Eu não tô junto. Já tem estátua ainda. Já tem estátua que não tá quebrada ainda. Eu tô esperando no Summon pra quebrar. É embaixo, né? É embaixo, né? O que você tá falando? A estátua é grande lá. Eu dei um combo nela, cara. Já quebrou. Só que eu preciso que me movam. Tô paradinho aqui. Não. Tem muita essa estátua. Mas é... É que eu queria pegar esse EBM. Eu morri. Vai, Gê. Dá a Summon aí, Gê. Morri. Me time matou. É pra dar Summon aqui de trás mesmo, então? Acho que eu tô junto com você aqui. Aqui atrás. Ele pega a Buff. E aí depois Summon lá em cima de novo. Olha aí. Cara... Fica de DL, velho. Tem hora que... Tem hora que... Tem hora que... Tem hora que bugar Skill. Tu muda pro Summon, ele já usa direto. Ele já usa como se tivesse a pressão. É, é. Aham. É uma bosta. Quando você morrer, você tem que trocar Skill. Senão ele usa a última Skill que você tava usando. Bora, bora, bora. Vamos subir lá de novo. Aham. Olha, tem um Kama Elfa ali. Aham. 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 É, é. Nossa, velho. Não sei se foi Reflect dela ou do Gê me atacou. Fiquei no fio do Blyod. Deve ter sido eu. Nossa, fiquei... Coelho no meio ali. Vou deixar pra tu bater. Porque quando eu ataco, eu pego que você aperta. Vamo lá, Gil. Vamo lá. Tô no Gate pra mim. Três. Vamo atrás da minha saca. A gente tá só pra... É. Eu vou... Eu vou olhar aqui. Tem uma aqui. A do três tá quebrada, velho. Tá. Entre um e dois tá quebrada. Tem uma no dois também ou não? Acho que entre um e dois. Entre dois e três. Ah, é duas em... Ah, é duas em... Matei uma poeira. Uma em cima, né? Ha, ha, ha. É, se fudeu. São quantas estátuas? Quatro? Estátuas grandes? Ah, eles estão protegendo aqui. Eu tô batendo aqui, mas eles estão me batendo também. Tá, eu vou... Eu vou ir pelo meio, ó. Ah, eu bati um pouco nela, mas eles me bateram. Tá, eu não... A... A estátua que tá faltando, ela é antes do Gate 6 e depois do 3 e do 4. Tá, beleza, então. Tô indo pra ela. É, a penulta. É, a penulta. É, a penulta, é isso. É a terceira. São quatro, né? É a terceira que tá faltando. Me avisa aí, Cidete. Não sei como é que tá... Subindo. Me puxa, Cidete. Vou entrar no... Ih, não. Ainda tá fechado, ó. A entrada do castelo. Falta... É isso que a gente tá faltando, ralando, pô. Achei, achei, achei. Qual que é? Destrói. Já era, já era. Matei ela e... Aí, ó. Tá, peraí. Eu tô quase entrando no Gate 6 com alguém que tem agora... Puxa, cara. Porque se morreu, eu te puxa de volta. Peraí que o vídeo tá em cima de mim, né? Nossa Senhora, velho. Eu com o Blind matei os caras no meu povo. Eu viajei e aí tô com o Paralyzer. É... Tô bom morrendo aqui se eu não consigo... Galera, tô entrando, tô passando. Nossa, matei todo mundo. Apolo, Myth, num hit, velho. Entrei, entrei também, entrei também. Entrei também. Deixa eu ver se eu consigo... Boa! 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 Take Switch! Take Switch! Take Switch! Caralho, velho! Dá pra pegar! Dá pra pegar! Eu tô aqui no meio, porra! Cadê o de vocês? Ah, eu tô aqui no meio, rapidão! Bufa aqui! Aí! Isso, 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 isso! Preciso ir acender aqui, ó, comigo. Eu vou acumular aqui. Eu vou começar a comer. Quem tá pegando? Não tá pegando! O John tá pegando! Não tá pegando! Não tá pegando! Não tá pegando de novo! Não, não tumora não! Tô no Switch, porra! Só que você mexer! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Puta, mano! É! Eu que matei você sem querer, mano! A hora que desce, eu tô pulando de novo! Mata! Quem tá de killer, mata! Mano! Eu tô... Ah, eu mei pro Phantom, cara! Puta que pariu! Filha da puta, cara! É! No meio da treça aí! Eu vou vazando aqui! Diego! Tenta matar o... Quanto tempo você conseguiu registrar? A gente chegou a registrar alguma coisa? É! Registrou! Registrou sim, mano! Tô do lado do G aqui, ó! Aí, ventaleiro! Aí! Registrou! Registrou sim, ó! Pô! Não tem que morrer! Boa, cara! Fomos bem pra caralho! Eles nem estavam esperando que nós íamos entrar lá, velho! Gê, tu tá... Tu tá vivo? Conseguiu ficar vivo? Não! Eu morri, pô! Tá! Tô do lado do G aqui! Quanto tempo você registrou, Jonathan? Quanto tempo você registrou? Cara, não deu de ver, mas não deu de ver! Morri! Morri! Nossa! Me moveram no salseiro aqui, cara! Nossa! Eu vou... Eu vou sair do castelo aqui! Vou sair da sala do cano aqui só pra dar uma aliviada aqui! Tá muito passado! Tem um BK aqui em cima de mim aqui! Ah! Eu tô no trono! Eu tô exatamente no trono! Caralho, velho! Puxa! Não! Então puxa! Então puxa! Ah! Ah! Que droga! Sai! Aí, ó! Fora da sala do trono! Não tô sumando! Fora da sala do trono! Beleza! Tem um BK em cima de mim aqui também! Tá! Na porra! Porra! Morri, mano! Ah! Não dá, velho! Não dá tempo de pegar o buff! Não! O jeito... Eu morri! Tô ouvindo o som, mas... Cara! Se eu... Quando eu tô com... Quando eu tô com ASM e EBM, é outra coisa, cara! Eu tromei DC? Eu tromei DC? Eu tromei DC? Não! Não! Tava em... Tá em cap ainda! Isso! Então... Ele burca! Tem que falar no... Tem que falar no... Rowes daqui! não é porque aperta contas não, é porque summoner mata de dano colateral, se tiver perto toma dano aquele flash mata isso, tá, é o seguinte, no jogo, no jogo, cachorro, sei lá, travou ai, pudeus não, mas tem, tem flash tudo que ataca em área, ataca mais de um bicho, tu tá mirando em um e pega em outro, vai matar os companheiros galera, travou o meu jogo aqui, vou ter que abrir de novo o EVDC, mas travou não, então vou esperar então ai, minha câmera tá toda embaçada, mas vai ficar assim tá, vou puxar aqui ah, é verdade, mano ah, é verdade, mano uhu, uhu ô, 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 Jonathan eu tô escutando o som do jogo, mas não tô conseguindo mover tá aqui o teu chaco, não tô mudando tenta minimizar alguma coisa assim não, travou a tela com a imagem fixada aqui ah, ctrl, alt, delete, alt, tab, alguma coisa assim tenta ver se tela preta deu alt, tab, com, é... eu vou ter que fechar mesmo não deu não eu tenho registrado pouco tempo, vou fazer isso mesmo tá, então ficou com a tela preta agora perde o... perde o... perde o tempo que a gente registrou e aí puta que pariu, velho sério ó, é o seguinte eu entrei agora eu entrei aqui já vou sumonar aqui ou tu sumona IG não, não eu não sei não sei peraí aqui eu peraí aqui já puxei já puxei Vai ficar esperto nesse negócio aqui, não ser gastão, não é? Qualquer coisa eu vou ter que sair do mapa e ir lá e pegar mais. Eu tenho umas 400 WC, eu acho. Dá pra comprar mais umas 400 potes, mais, acho que isso. E aí? Ah, vamos pegar buff e vamos lá, pô. Tá, a gente já tá de buff. Já tá buffado já. Então, bora! Bora, Jonathan! Bora! Bora! Pra direita, vai pra esquerda. Vai pra esquerda aqui. Morri, mano. Morri, morri, pô, desgraçado. Esse filho da puta no comba, velho! Que raiva, cara! Vai dar suma. Vai dar suma? Eu tô na beira do seis, já. Tá aqui, tá aqui em cima de mim agora. Não comba, velho! Não comba, velho! Por quê? Não comba, em Moray, velho! Não comba! Não comba, velho! O que que acontece, cara? Ué, eu tô fazendo devagar 3 segundos Ok Puxar, posso puxar Eu tô no meio da P, mas não tô me matando Não, não, vem comigo Não dá, eu tô travado Ah, esse M já peguei Se falta é BM, se falta é BM Tá vindo, gente, tá vindo, gente Matei, mas faltou é BM ainda Puta, mano Correu na hora Quer que eu puxe, quer que eu puxe O meu ainda tá disponível Falta é BM Puxei, vou puxar, puxar Puxei Vou passar pelo bem de três agora Caralho, velho Porra Que merda Caralho, velho Não dá, velho Eu tô morto, velho Dá isso nele, dá isso nele Ah, tá de boa Vai conseguir dar, dá, dá mó, ver ou não? Não, eu tô na P aqui, peraí Tá Eu vou tentar sair Não, puxa ainda, tá Eu vou tentar correr um pouquinho Gê, como é que você tá aí, Gê? Eu tô morto Acabei de morrer Deixa eu tentar ir pra Cryo, Felipe Se eu consigo comprar a P, peraí Cara, se eu tivesse aliado com o Super 1, a gente conseguiria pelo menos dar uma conta, viu? Eu tô quase subindo no trono aqui, vou chegar no trono Só espera eu, só... Nossa, mano, eu tô em Cryo, eu vim comprar pote Vou subir aqui com quem não quer nada Vai, vai, anda, caralho Anda, tem um Paralyze aqui E eu tô me batendo aqui É foda, quando eu pego a Paralyze é foda O Sasuke tem um Paralyze Entrei, eu tô sumonando Ah, eu tô fora, cara Ô, Gê Sim, agir pra sumonar Caralho Puxa aí, tô esperando Calma aí Só tem agir aqui Tem mana, pô Não é agir, não é mana que acabou Também, também tem Agir e mana, né? Mas eu tenho que comprar pote de... Deixa eu colocar um pote aqui Eu sumonei Nasceu morto Puta, porra, mexi Tá, tô aqui Fechou Ah, por que eu não fui no move do Jonathan? Eu não fui no teu move, cara Puxa aí, Gê Vai, eu vou puxar Eu vou sair do trono e sumonar aqui Ah, cara, andei, velho Andei, entrei e cai ovo de novo, velho Puxei, puxei Não, eu... Nossa, eu entrei e cai ovo de novo, sem querer Não, não, mas aí eu... Aí eu... Aí eu... Travou de novo Mano, estão usando o Hacks, rap É possível Travou de novo Eu saí da sala do trono agora Pula a tela de novo, rap Não, não, não Não, não Não, isso aí deve ser uma coisa e outra coisa Travou, travou o joguinho novo Só que não tá tudo descer Tá só congelando a tela É, é, é problema gráfico Fá o seguinte, cara Você tá jogando com a tela cheia? Não É, só porque você fala... Joga, joga a tela cheia Eu vou reduzir aqui o... É, pode ser isso, cara Agora o que que foi, velho? Porque... Ah, mano... Eu vou tentar de novo, eu vou abrir de novo Vou tentar de novo agora com a tela cheia pra ver Tá Ainda bem que a gente não tinha registrado nada Pronto, agora eu tô legal Tá, coloquei de novo agora com a tela cheia, bora ver Não é possível, bicho Estranha, né, cara? Tudo saindo E outra, tem que colocar um negócio... Porque o Mith aqui tá quebrando Porque ele tá acabando com a G e com a mana Vou trocar um negocinho aqui pra colocar a ponte de mana Se tivesse 3D aí, boa vontade, mano Eu queria aquele teu RTL lá Aquele teu Penta, na verdade Aí sim Meu EPVM Vixe, a tela tá toda esticada assim Ah, então não é melhor se arrumar? É porque meu monitor é ultra-wide É igual o meu, cara Cara, é o seguinte Eu tinha um monitor Eu tinha um monitor 25 polegadas Aqueles curvado, mano Perfeito Top demais Fininho, cara Meu filho quebrou Já é o segundo monitor que meu filho quebra Sempre fazendo as cagadas dele Com o meu PC ficando com o ar dele Aí eu comprei um ultra-wide desse aí, velho Uma bosta, cara Desculpa falar, mas Tá que pariu É ou não é? Não, no caso pra mim Pra mim é bom demais Não, pra jogar mu não presta não, velho Antes eu jogava a tela cheia Nossa, mano Eu vou ver aqui o seguinte, ó Caralho Não sei É, acho que dá sim Desse jeito aqui Dá? Se não for te atrapalhar Deixa eu sair do mapa aqui rapidinho Ô, Gê Quando você quiser puxar eu aí Vou falar bem queira que o metaleiro foi na frente matando Hoje eu vou puxar em Vai aqui rapidinho Só pra eu Cuidado que já tem gente perto aqui Ah, o cara é a galera dele Boa, agora sim Vai dar Sai daqui, mano Sai daqui, mano Mano, não sabe que não morre nem com a arma que eu roubei, velho Morri? Não sei pra quem, mano Eu, eu, sabe o que o Crusher mata? Quando você termina de matar ele, você morre Não sei por que, velho Eu já tinha percebido isso no Freezer já Porra, mano Tô gastando o pote na toa As para a tatu, velho Opa Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou Vou entrar agora no mapa De novo Vamos sumonar e vamos de novo, velho É, isso aí Cara, eu já tô pensando na possibilidade de tirar Se botar uma bota Mas é a melhor opção, velho Tá, vou sumonar aqui na entrada do mapa, viu Beleza, é importante a gente estar junto Bora, então, galera Bora E aí, bora Bora Bora, bora Bora, Jonathan Ah, deixa eu tirar esse brilho aqui, cara Qual desses poderzinhos é melhor aqui? Tem um goblinzinho O... O doentinho Cara, o bolo que congela Matei Cara, o combo kills me mata na skill, velho Vai tomar no cu Esse cara é muito noob, velho Morri Morri, morri Só que eu tenho que matar Só que eu tenho que matar Tá Tá Tipo assim, ó, shift 1 é magia, shift 2 é outro, entendeu? É isso aí Volta, milho É o SM É o SM, é o SM Rapidão, os que nós morrem Eu tô apanhando, mas eles estão tudo me batendo aqui Boa Eu acho que tá, onde tu tá, velho? Morri Tava no gate 5 Eu vou simular o que novo aqui, gente Puxei, puxei Puxei, puxei Tá acabando minha porta normal, vai vir Vai começar a... Matei, matei os cara aqui, velho Tô passando o gate Vê sim, eu morri Pega a buf e aí depois tu segue Eu vou... eu vou avançando Peguei, já É o SM, não vou não Vai no teleporte Meu filho, ele saiu andando Ele saiu andando Puxei 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 Tô com o que você que sei do senhor Estou quase assim do senhor Eu vou dar o sumo lá Vou dar o sumo alto Tão William, fica esperto com o ABM e a SM então quando ele desimm votar Eita no William me matasou Puta merda ixo já era Tava com um DL aqui Jero, tu tá mais avançado? Tô sumo lá 6, perto do 6 Então sumo ó, sumo ó, pra sumo né Tá, perai Atenção pessoal do bucho aí Puxei Puxei. Caralho, o SM não morre, mano. Cuidado quando você não morrer, que eu tô brigando com ele. Tá, tá, tá. Beleza. Dá buf, 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 buf. Buf. Eu vou summonar de novo o SM nosso que morreu. Boa, palco. Aí, ficou o SM. Tá vivo, hein, meu desgraçado. O que são? A SM e EBK. Dá buf. Volta, fica ganhando tempo aí. Vai, SM e EBK. Matei de novo a SM. Nossa. Desculpa, mano. Puxa, 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 puxa. O EBK tá vivo, né? Vai não no SM, rapidão. Rapidão, puxa no SM, rapidão. Rápido tá chegando, gente. Beleza. Vou dar um... Quatro. Tá vivo, G? Então, o... 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 O SM ficou com um cheirinho de vidro. Mas não ficou. Tu morreu? Tem um outro. O SM? Tá aqui do lado, caralho. Ah, bugou agora. Ficou zerado a vida dele. Mas ele tá do nosso lado aqui. É pra puxar, então? É pra puxar? Ah, eu vou morrer. Ai, caralho. Tava reparando meus itens, esse filho da puta. Fui usar o Helber bem na hora, mano. Que merda, velho. Filha da puta, hein, viado do caralho. Tô tomando porrada do Swinton aqui, matei. Dá sua uniminha agora, hein, fazendo favor, então? Ah, seu... Ah, os caras me acharam agora, né? Vou subir, vou subir no trono. Aí... Tá. Porra de RF de um poeiro, vai. Tipo, D é um poeiro com porra de RF. Posso puxar? Pode, por favor. Não, puxei no trono. Tá, ele puxou no trono, então. Então, espera. Eu puxei depois. Vai tomar, vou tirar vocês do trono. Fica, fica quietinho. E aí, que pique. Ah, já morri, mano. Já cheguei sem buff. Não dá, tava um salseiro do caramba lá. E tu, G? Eu tô perto dos seis ainda. O que vão tá carregando aqui? Eita, morri. Nossa, para lá. É, 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 é. Morri, morri, eu morri. Eu tô morto, eu tô morto. Eles estão vindo pra cima, peraí. Nossa, eu tô bem, bem, eu tô parado bem no meio. Pronto, tá tranquilo que o Pest tá com a gente aqui. Então, puxa. Então, vai, vai. Puxa muito perto dele que ele tá com o dedo nervoso. Eita, peraí. Vai, puxei, 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 puxei. Matei o cara sem querer, cara. Junto com o Fenton. Ufa, pelo amor de Deus. Ufa, que pau. Tá, tá, tá. Peraí, G, veio, veio ele bem, né? Boa. Deixa que eu vou em cima, deixa que eu vou em cima dele. 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 Vamos com passagem. Vamos subir. Eu quero só matar ele, pra ele parar de churrar. Mano, não adianta. Eu como kills. É o único churro que me mata, tipo, na magia, assim, com o bar, velho. Faz nada e me mata, velho. Fico de cara com isso. Tá, eu tô cheio. Agora vocês, porque os caras estão tudo atrás de mim aqui. Cara, eu tô morto, velho. Tô morto. Não tá conseguindo ficar vivo, porra. Que merda. Tá bom o que eu vou fazer? Vou matar... Pô, que tão parado aqui, e vou pegar a imitabilidade. É. Não, não adianta muito, mano. Aí eu faço lá, chego lá na frente e puxo vocês, entendeu? Se der. Porra, não tem chá, chá merda aqui. Eles não deixaram. O cara, me deu cegueira, desgraçado. Blindness. Blindness. Pô, só tem chá nosso aqui na seca. Eu ando aqui. Eu ando, eu vou sumonar aqui. Ah, cara. Eu andei, eu tava andando. Eu também tava. Ah! Onde é que vocês estão? Tô morto, lá no quinto dos infernos. Caralho. Ai, que doido. Quando eu vou sumonar de novo, aviso aí. Eu tô com o Paralive. Tem esse BK aqui na ponte. E tu, e tu, o IG? Você grita, morri, IG. É o petaleiro. Eu tô, eu tô na, passei da ponte. Tô no gate 3. Tá, não puxa não. Eu tô indo andando então. Pelo amor de Deus, não me avisa quando você for puxar. Se não eu tô andando, eu perco o sum, véi. Tô atrás do metaleiro. Me puxa, me puxa aí. Me puxa aqui, qualquer coisa eu puxo ele depois. Tá, parei, fiquei parado. Fiquei. Acho que eu vou conseguir junto agora. Não vi nem o Fidon Ergo me bater aqui. Fui, fui. Faltou a SM. A SM eu não peguei ainda. Veio a SM ou não? Tá aqui, ó. Opa, deixa eu pegar com ele. Tá aqui. Cadê você? Cadê o SM? Boa, 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 boa. Boa, peguei tudo já. Faltou a SM. Aí, peguei, peguei. Bora, 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 bora. Bora. Deixa o skill não tomar dano de bobeira. Gol, ó. Tá todo mundo junto. Gol, gol, gol. Vai no TP, ô William. Pra... O cara fizer isso aí. Ah, véi. Delay do caralho, véi. O cara me deu um combo lá na puta que me pariu, véi. Morri. Onde fumou nada? Vou fumou nada. Cinco, quatro, três, dois, um. Ficou mandando o teste do Gate 6. Fechou. Claro. Só precisa os DBM e ASM. Boa. Nossa, perfeito. Perfeito. Continua a seguida agora. Já tá passando, já tá passando. E aí, puta que acabou. Acabou o R7. Acabou o R7. Nossa, peraí que tem um doido aqui. Eita, acabou o R7. Morri pro combo kills de novo, cara. O cara não me comba, mano. Ele me mata na magia. Tô morto de novo. Vou dar a guarda, eu do simon. Vou, vou, vou sumonar dentro do trono aqui. Vou entrar, vou no trono, no meio, apertar por outro. Tem um combo kills aqui em cima, mas... Detalhe. Só esse detalhe. Ah, mano. O dia que eu tiver full PVP. Eita, porra. Fui pro lado errado. Deu um combo nele, não matei ele e ele me matou. Eu tô vivo, hein. Tem que sumonar na sala ainda. Sim. Fui morar. Aí veio o combo. Combo kills em cima, detalhe também, tio. Vocês vão dar combo kills aí. Ele matou até o... Ele matou até o trono. Boa, boa, boa. Zé me puxa. Morri, morri, morri. Morri, só ficou... Não tem como nascer sem ter um BK em cima, né, velho? Só ficou o combo kills vivo lá, cara. Mas chegou um monte de cara em cima. Já morri, já morri de novo. Não, chegou um monte de cara. Eu tô aqui de boas aqui. Não me viram ainda. Tá, tenta puxar eu aí. Mano, se eu tivesse um Blesset de ring, velho. Meu Blesset tá com 6 de durabilidade, cabelo. Por ele, mas não vai adiantar muito. Vou tumorar aqui de jeito nenhum. Tô, 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 tô. Pode tumorar. Fica esperto. Olha o sum. 4, 3, 2, 1. Aí eu acho que deu zero. Boa, a EBM já veio. A SM, pelo menos, meu Deus. A SM. Cadê o SM? Cara, eu matei uma galera. Eu morri pro Ampeiro e pro Sasuke ele no meio ali, cara. Eu tô fugindo dos caras aqui, mas tá embaçado. Vocês tão vivos ainda, tá? Não, não, eu morri, eu morri. Cara, eu matei uma galera, mas eu morri. Já. Beleza. Maluco, deu um combo ali bonito, hein. Ah, que eu vou apanhar. Caralho, sem a SM. Eu também tô sem a SM. Não, 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 sem a SM. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Bateu o combo kills no combo. Morri. Ah, corre, velho, cara. Porra, velho. Deu um combo lindo no cara, mudou o cara pra fora. Ah, meu carinho andou, filha da puta, cara. Ele andou, velho. Sabe quando o Char anda, velho, sozinho, filha da puta? Ai, caralho, não dá. Ele cara pra todo lado, velho. Meu Deus, cadê os caras da nossa pra ajudar? Nada, bola de perna já era. Eu vou sumonar só pra ver se fica alguém aqui. Sumonei. Tô vindo, tô vindo. Vai cair na penha, tá avisado. Vou sumonar aqui. É uma porradinha, é uma porradinha, cara. Morri, morri. Morreu uma galera. Filha da puta desse Goom Crusher. Tô com dois velhos que caem velho. Obscuro. Dá um momento. Começa aí, galera. Boa. Boa. Cinco durabilidade, meu rei. Eu tô de boa. Não, não. Tem um monte. Tem um monte de mim. Tô, tô morto. Tô morto, tô lá aqui atrás, não. Quer que eu vá andando e daí você vista, se você for da move? Eu tô aqui no trono ainda. Ah, era bom você mover o G, então. Ah, G, é. Rock Meade chegou aqui. Eita, fura. Eu tô morto aqui. Tô matando uns carinha pra ver se eu consigo usar aquela porra do... Ixi Maria, meu zoom, tudo morto e eu não tinha visto, velho. Caralho. É, eu vou até sair do trono aqui e ver se eu consigo desfistar aqui, pessoal. E vou entrar de novo. Vou dar uma fuma aqui no meio. Dois, vai dar tempo. Um, foi. Matei todo mundo aqui, ó. Talvez é dead e eu vivo. O Ampourer, o Ampourer, eu mato o Ampourer. Ele tá atrás de mim, o Ampourer e o meio. Ixi, dá nada. Matei o Ampourer. Ah, cara. Ah, matei o Obscuro. Cliquei, cliquei. Aê, congelei eles. Morri, caralho. Congelei, não consegui combar. Espera, espera, espera. Mas ficou só o Mith vivo, cara. Ah, mas eles vão ter o... Caralho, mano. Estou aqui em cima de mim. Mano, eu tava tankando demais o BM, velho. Eu morri, morri. Ah, não. Eu não tô a galerinha aqui. Eu dei suma, eu dei suma. Eu vou bater lá e já vou puxar de volta. Eu não assisto. Morri no Reflect. Eu acho que eu morri pra você, Gê. Eu dei um combo, matei. Dei 10k de dub. Eu já morri, Gê. Eu já morri, já. Já morreu? Já, pô. Eu nasci morrendo. Não tem como, se eu não tiver SM. E olha que eu tô de Guardian, tá? Tá, eu vou... Ah, SM. Dá suma, tô aí, dá suma, tô aí. Tá do meu lado, pô. Não, mas vai pegar buff, pô. Ah, tá. Não tem como subir com buff. Esqueceu de buff. O que é que aconteceu com você? Ah, que dor na minha bunda, cara. De ficar sentado. Não, o A.S. sempre tá aqui. É porque ele tá morrendo. Eu queria uma elfa. Ah, sonho. Dá um buff aqui também, pô. Dá um buff. Aí. Orra, mano. Queria uma elfa. Arrumo bem em cima da ponte. Os caras ficarem doidinhos. Olha, já sei. Eles vão começar a vir pra cá. Eu vou... Vai pelo meio aí, gente. Vou pela direita. Vem comigo, Ploco. Opa, tô lá atrás. Pera aí. Ah, só tem três de durabilidade, meu ring, mano. Tem que ficar de olho. Aí a gente tem que conseguir... A gente não tá conseguindo muito a gente pra segurar. Entendeu? Matei o Apollo aqui. Fica em um switch lá. Aí tu fica de guarda. Aí tu clica no switch pra ficar com o switch. Ó, eu tô aqui perto do Gate 6. Quer que sumonem? Vai tirar a pessoa da coluna. Eu tinha uma velha. O Apollo tava perto de você. Vou sumorar. Eu matei o Apollo depois, tá? Pode sumorar. 5, 4, 3, 3, 2... Sumonem aqui. Tá tranquilo onde eu tô. Tá tranquilo onde eu tô. Beleza. Tô com você. Boa. Beleza, beleza. Oi. Você já travou duas vezes a minha tela aqui. Então, presta atenção cedo lá. Dois, cincada. Nossa. Aparece na tela, né? Beleza. Man, deu um BM agora. Por que tu desinferno, velho? Toma o fio. Tá na direita aí, ó. Eu vou extrair ele aqui pra baixo, G. E tu me e tu me amei. E tu me amei, tá? Nossa, mano. Eu acho muito gostoso. Aí, G. Eu tô com dois aqui em cima de mim. Já posso puxar. Puxa, 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 puxa. Ah, eu tô no blind, mano. Vou precisar de... Ah, o Miff veio atrás. Eu vou congelar ele. Tá bem ciente que o Miff tá aqui. Tá, tá. Vou congelar. Vou congelar todo mundo. Congelou? Ah, não foi. Skill. Ah, que ódio. Bicho, morri também. Ah, não tinha como ali, né, velho? Ali tava... Vamos lá. Vamos lá. Vamos puxar aqui pra bufar. Beleza. Dois... Ó, tô do lado do G. É porque... Mas tá do lado do outro. Veio. Dá sumo aí, G. Dá sumo pra puxar o... O... O BK. Por isso que tem, pelo menos, pra aguentar, pelo menos, uma porrada, né, pô? Será que não compensa trocar o set desse ASM aí, não? Pro... Pro Rolly com o D.D. Ou... Ou adianta? Vai perder pontos e agilidade. É, é. É, é. Quinta pontos só que o set dá agilidade. Quinta pontos só que o set dá agilidade. Eu acho que compensa pra ele... É melhor ele ficar vivo e dar um SP, sei lá, com 1% a menos, que seja, do que... É, é, é. Vai pro inferno, filha da puta. Tô indo pela direita, a gente vai indo pelo meio, ó. Tem que chegar um monte de gente em cima, tu vai pra algum campo, aí tu fica parado... O cara é chato, mano. ... e vamos pro outro lado, viu? Tipo, tu corre com as especificações, viu? O combo kills me achou, mano. Achou? Vai andando nessa direção, vê se tu encontra mais gente. Tô indo pela direita, vai indo pela esquerda. Dá umas cravadas fodidas quando ele acha perto do... Ó, o Ben já tá sumonando uma galera aqui, acho que pode ser que ele fale pra bater no meio. Tá, peraí. Onde é que tu tá, gente? É, posição 4, todos os. Diego acabou de passar. Diego, me ajuda aqui, Diego, mata o... Acabei de morrer. Vixe, mano. Tome 5, tô indo pro close 6, pela direita, gente. Vai que o cara me mataram, vai que o cara me mataram. Tem um monte do meu lado. Eu vou ter o gate 4, vai pelo outro lado. Vixe, eu vou ter o lado. Parado. Puxa, 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 puxa. Vixe, mas tem um BK aqui em cima de mim, eu vou te puxar, mas... Puxa, vem, vem na hora. Vou puxar e eu vou chegar arregaçando eles, na mão. Tô indo, tô indo, hein. Desestraga ali, mano. SM me ajuda, pelo menos. Aê, ó, tô aqui, ó. ASM, ASM, por favor. William, William, William. Ó, o Alcoelho tá me seguindo aqui, ó. O Phantom tá no canto direito do gate 6. Então, não vai por lá, vai pela esquerda. Tô indo pela esquerda. Ah, e o Bumble tá aqui também, hein. Vou tentar subir aqui. Parou o caralho. Mano, esses... Esses caras eu tô matando de boa, cara, no CS. Tô em cima aqui, ó. Tô em cima. Tô em cima. Ah, estado aqui perto do combo. Kills? Vivo, gente. Tô vivo. Tô correndo de meio mundo aqui, mas tô vivo. Se puder mover eu, mano. Eu dei um combo no... Eu dei um... Eu dei um... É. Dele. Agora eu vou... Ah, não, não, não. Vou apanhar aqui. Tô caralho agora. O Apollo, Bumble, o Sato. Todo mundo aqui. Eu tô pensando em cima. Nossa, mano. Sei lá, eu dei um combo e eu morri. Vai entender. Eita, morri também. Porra, velho. Tô tentando passar na porta aqui, mas não dá, velho. Morri. Tô segurando três aqui no ice. Tá, vamos lá. Vou dar sumo de novo pra gente se buffar aqui. Ei. Deixa eu morrer. Espera morrer. Não, só fica parado, então. Mas vamos embassar. Boa. Esse buff de defesa do EBM, não sei se você tá dando automático, mas nem... Eu vou dar um SM, então. Pode ser, porque começam a bater na gente e ele morre. É melhor atirar mesmo. É, ele nem faz nada pra nós, na verdade. Ele só funciona se estiver perto. Ó, dá um SM pra mim. Não, puta. Dá SM. Aí na hora que ele tá sendo sumonado, a gente toma porrada e ele morre no nosso lugar, tá ligado? É isso que tá acontecendo. Ah, é verdade. É isso que não fica com o máximo de vida, porque ele morra a vida. Ah, entendeu. É verdade. Não sabia não. Eu achei que ele só prestava, assim. É, ele tipo, ele come um pouquinho de HP de todo mundo da... Uma parte do dano que iria na gente, começa aí nele. Só que como ele tá fraquinho, aí não adianta que ele vai morrer rápido. Ah, vamos lá. A gente tá indo por onde, gente? Pelo meio. Do outro lado do alto aqui. Fala que eu tô aqui em cima de mim, já. Cara, o meu BM no ataco. Eu tô com as horas, eu fico indignado com isso, cara. Porra, matei a Sindel ainda, velho. Sem querer. Porra, cara. Que merda. Vou ir pelo lado esquerdo, então, G. Eu tô indo atrás de ti, porque... Se eu for a gente primeiro, eu consigo dar uma escapada. Tá, ó. Não ataca, porra da... Cara, eu não tô conseguindo atacar... Ah, tá aqui, a vagabunda. Chata pra caralho. G, tu tá... Tem dois back-ups em cima de mim, tipo. Não consigo, pera aí. Deixa eu matar a berraca. Ah, agora eu mato o Sasuke. Ah, agora eu mato o Sasuke. Ah, agora eu mato o Sasuke. Ok, ok, ok. Mestre no Gate. Morri pro Sasuke, mano. Morri pro Sasuke. Sasuke me matou. Que merda, bicho. Não veio ninguém, porra. Aí, foda. Tá, eu tô aqui no... Ó, vou fumando aqui no Gate. Pera aí. Me puxa aí que eu vou... Onde os caras já... Aí, foda. Foi heróico agora. O William foi heróico. Ele me deu o SP, eu batei os dois. Eu não sei... Morri, mano. Morri, morri. Nem sei quem me matou. Eu vou puxar, eu vou puxar. Vou puxar, vou puxar. Vou puxar, vou puxar. Os caras me acharam de novo. Já vem... Já vem na... Morri, morri, mano. Filha de uma puta, enviado do demônio. Já vem na maldade que os caras chegam. Morri, mano. Morri. O pau no cu do Speed Sage. O cara tá vendo eu parado, velho. O cara vem me matar. Vou sumonar dentro do trono. Ai, meu Deus. Boa. Fica esperto, William. É a tua vez agora de brilhar, mano. Dentro do trono é... Vai que tá chegando. Boa, boa. Boa, caralho. Morri, velho. Ah, no Rush foi no Phantom, mano. Ah, não dá. Nasceu todo mundo apanhando isso. Tá o combo kills ali, o Phantom. O Phantom e o... Ah, eu ia aqui também. Mano, se não tiver... Se não tiver mais uns 5 kills pra ir limpando, mano, não dá. Não dá. É, tipo essa estratégia tá ok. O negócio é só que tá faltando mais gente. Isso. É, então... Tá chegando aqui. É isso que tá ligado. A gente não tá vendo os caras tão, entendeu? É. Parece que ele perguntando se tem a parte aí na... Tem vaga. Bom, tem vaga. Tua, ô Diego. Um, dois, três... Não dá. É, eu quero na parte desse. Ó, pega uma luta aqui, ó. Na parte tem vaga, ó. Só se sair alguém. Pô, mas tá bom nessa... Eita, porra. Cadê o EBM? Não veio? Ah, veio. Não... Não recebi EBM ainda, tá? Onde é que vocês estão? Estamos lá na parte onde eu... Vamos agrupar como? Vamos que a gente fala com os caras. Se agrupar... Um gate específico. É. É. Vou falar com todos no gate... Cinco, que tal? Tá vendo as viagens? Não falou não? Galera, eu tô gate quatro aqui já. Puxa. Pode puxar, então. Ai, ai. Tinha um tempo de pôr que não tem ninguém. Eu vou de demo, velho. Tenta ficar vivo e... Não consegui fazer nada. Não travado. Tô no gate cinco. Já tô em direção aos seis, já. Tá. Vai, espera aí. Vamos lá no pai, espera o pessoal. Eu tô na beira dos seis. Vamos ficar aqui no cantinho, aqui, ó. O... Eu tenho que bater em alguém. Meu FBI acabou. Tem um BK que tá em cima de mim, aqui. Ai, cara. E... Deu certo aqui, peru. Pode sentir, já. Vai, eu acho que eu vou pegar. É o seguinte, Plauto. Morri, cara. Se você ser alguém, vai tu. Porque aí eu te puxo de volta. Beleza, morri, mano. Morri. Combo kills, cara. Mano, o cara nem... Nem... Nem comba, velho. O cara não sabe combar, mano. Mas ele... Vou puxar em cima da foto, ó. O Metalero aqui também. Já morri. Cheguei morto. Cheguei morto. Eu acho que ele deveria estar batendo em mim, já. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Eu tô aqui. Vou puxar. Vou puxar. Puxa aí. A USB. Boa, William. EBM já recebi. Falta só a SM. Já recebi também, caralho. Deve estar um delay bem grande, mano. Vamos? Ou espera os gringos? Gate, gate e tal. O Metalero tá aqui. Ó, esperta os personagens que vêm bem. Vem, vem, vem. 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 Mataram o Guncrunch? Mataram, mas ele fica dando dano, velho. Por causa daquela porra, daquela bola ali. Olha, pegou esse player aí, ó. Matei, mano. Ó, o Ben já tá aí. Vamos, 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 vamos. Ó, o Body Gun. Eu morri, eu vou te pegar aqui. Eu vou te pegar aqui. Ih, cara, cuidado. Estante, em geral, aqui. Mano, eu não sei como esse cara mata meu charro tão fácil, velho. Caralho, velho. Eu sumo não e tô correndo. Eu patrei a atenção dele pra ele ficar vivo. Ah, eu perdi o sum, velho. Ou não, foi, veio. Morri, morri. Pega o Zezinho me matou. Puxa o G. Ai, caralho, velho. Puxa o G, como é que tá? Mas eu puxo o que quiser aqui pra... Puxa, puxa, puxa. Perto da ponte, vou puxar. Não, porra, eu avisei, antes da ponte. Ah, mas você tava com bola de ferro aí. Não conseguia me mexer. Não faz, é, melhor pegar bufado aí, tio. Bora, 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 então. Ah, porque eu tava com bufado, né? Sim. Porra, seria um... Olha, cara, se nós conseguisse pegar agora, hein? É porque a comunicação nossa tá meio ruim. Tá, não. Não tem comunicação nenhuma com os caras lá, velho. Claro, foi uma sorte do cacete. De a gente chegar lá e eles entrar também. Ó, quem é que puxou aqui? São eles, ó. Chegando. Segundo o Croucher, velho. Mano, ridículo, cara. Ridículo. Tomar no cu, mano. Puxa aí, velho. Puxa aí, puxa aí. Pô, mano, tem aqui o combo pra caralho. Por que que tem hora que não vai, mano, os combos? Ô, agora combeu um monte, velho. Não, o BK tá aí, o BK tá aí. Cuidado, tem um BK aí de baixo. Deu o SM. Deu não? Ó, mandei a print lá no Discord. Quem que tava... A ICM levou do DC de novo? Olha lá a print, quem que tava na tela. Deu de novo? Então, olha a print aí, ó. Só tinha todos os caras na tela. Porra, não sei ver, cara. Agora, agora... Ah, morri. Porra, caralho. Porra. Fui ver esse... Filha da puta, cara. Tô morto, galera. Tô morto. Quem quiser puxar eu aí. Fica aí direito. Tá bom, enquanto não tiver o SM, tu não vai... Ah, o SM tá descer? Tá descer. Eu vou tentar só chegar um pouco mais perto da... Vou puxar aqui, tô com o Gruncast acima de mim. Só um momento pra você. Mano, esse Gruncrush é um filho de uma puta, cara. Vixe, morri. Eu tô atravessando a ponte aqui de calma. Não, cheguei morto, mano. Phantom, Combo Kills, Split Sage. É um poeiro, caralho. Vou puxar. Apanhei pouco pra caramba. Ó, estou gravando. Estou gravando. Primeiro foi o nosso Maim, que levou o desconecte, perto desse filho da puta, desse Apollo. Cachou meu jogo. Cachou meu jogo. Cachou teu jogo também, Jonathan? Consegue compartilhar? Consegue compartilhar? Compartilha tua tela aí, fazendo um favor? Compartilha. Como é que faz pra ver, pra voltar esse caralho aqui, velho? Você consegue compartilhar? Fechou o jogo. Tá, mas o meu fechou também. Fechou fechado. Só tá eu on, então? Só tá você. Pessoal, ó. Nosso suporte tá levando a DC. Nesse momento, o meu BM levou a DC. E o Maim já tinha levado a DC. Quando estão próximos do Apollo. Tô gravando esse caralho aqui. Não tem por que mentir. Seu filho da puta do caralho. Tô gravando, rapaziada. Tô gravando. Ó, chegou lá. Ele desceu, o Jonathan também. Arrombado do caralho. Filha da puta. Eu vi ele dando rush no plato. E aí, isso daí é aquele bug da montaria. Vou só pausar aqui pra... Tem bug da montaria, é? É, que dá a DC. Que crashe o jogo. Ah, mas isso aí tá errado, velho. Tomar no cu. Como é que eu não faço isso com ninguém? É o... É a montaria do... Eu não lembro. Sei o que é que eu feito com a montaria. Ah, o cara faz de propósito, então. Vai se fuder, cara. Vou reportar. Ampoeiro. Tua guild, Ampoeiro. Reporta aí, velho. Tomar no cu. Só vou pausar aqui pra colocar meu login e senha. Eu não lembro. Ele que tá sem... Ah, ele que tá mostrando, sim. Rola-se. Porque ele tá com essa montaria que tá dando DC. Aí ele aperta Ctrl Z pra não aparecer. Mas aí essa última aí tava com... Mano, eu tô... De toda forma, eu tava... Ó, galera. Já tô no mapa já. Já tô online já. Só puxar eu. Filha da puta esse cara, velho. Onde é que vocês tão? Tô no mapa. Tô antes da ponte. Eu tô entre 4 e 5. Só que tão me batendo. Pera aí. Não adianta. É... Só vale quando é dentro do trono. Assim é só bobeira. Nós morre. Eu tô do lado do 6. Quer que puxe? Puxa, puxa. Puxa, então. Puxa aí. Eu vou bolsar do meu lado. Vai me matar, mas vocês vêm. Vem batendo. Saiu até o som aqui da parada, velho. Ah, cheguei morto. Cheguei morto. Cheguei morto. É, sabe. Tá que pariu, velho. Filha de uma puta esse cara. Fique com uma raiva agora, velho. Vou tentar puxar aqui só pra não dar um neguete aqui. Eu morri, velho. Por que vocês vêm e vocês dão um neguete? Matei só um SM ali. Tinha a Michi, um Poeiro, um Sasuke. Cheguei dando um combo. Ah, agora eu vi por que que eu não tava... Não tava ruim. Matei, ó. Barra 1. Oh, dá um buffzinho aí, Sanchine. Quer puxar isso? Eu tô com o buff já. Eu tô sem buff. Eu preciso de ASM e EBM. Onde, G? Eu tô perto do Gate 5. 4. Foi, falta só o status. Falta só o status. Posso puxar? Boa. E agora sim. Foi. Puxa aí, G. EBM já recebi. Pro lado. Ó, ASM só falta. Boa, perfeito. Peraí, já tô indo já. Já vou indo, tá? Boa. Bem pertinho do Gate, hein? Aí sim. Tô com o Beckazinho aqui em cima. Dois pontos. Morreu ou não? Morreu. Morri, velho? Porra, cara. É muita gente, cara. É o Beckazinho aqui em cima. É o Beckazinho aqui em cima. Muita gente, mano. Só tá eu. É foda. Ó, o Beckazinho tá em cima. Tô correndo aqui. Ah, mano. Vamos morrer. Porra, mano. Morri. Ah, não. Peguei os buffs. Valeu. Caralho, William. Conseguiu dar o buff pra mim, velho. Peguei os dois buffs. Puta, acabou meu... O EBK. Pra mim veio, cara. O EBK. Só não tem mais os buffs de... O que é que vocês aqui tentaram passar isso? O que é que vocês aqui tentaram passar isso? Não dá, velho. Não dá. Ou, eu peguei o buff do Diego ali, cara. Eu matei dois caras. Eu matei o Ampoeiro e o Combo Kills no hit normal. Só pra vocês terem ideia. A Elfa dá diferença demais, velho. Caralho, fiquei de cara. Opa, vou pegar aí. Boa, obrigado. Pirra. Eu tô no trono agora. Opa, opa. Então deixa o plato. Deixa o... Não, tô de boa. Só sumonar. Só sumonar. Tô pronto. Fechou. Puxa aí. Boa, boa, boa. Vou correr daqui. Não consegui bater em ninguém. Dei só um rush só. Não consegui nem ser puxado por vocês. Não, não consegui nem ser puxado por vocês. Não, mas não é bom ser puxado não. Porque pelo menos tu fica em um lugar diferente. Então... Não, mas eu... Mas tu tá amanhã. Tudo no atunado na ponte. Mas os caras tão meio batendo aqui me dando ice. Então vai andando. Não puxa ainda, tá? Se enganar mezar que eu tô andando. É melhor correr do que ele. Tá, eu vou puxar aqui perto da ponte. Tá, tô parado. Então... Dezessete minutos. Boa. O IBK pega o bloco de vocês antes de chegar. Home e Hacker. Tá feito. Ei, tomo. Tá forte, hein? No vídeo do Plato matando um dos DL. Matou antes do Moni também, cara. Tá, tá. Tô a piseira. Tava falando pra ele, cara. Faz hora que ele tá 1200, Jana, cara. Quem? Você? 1300, aliás. É, tô. Tem um tempo aí. Ó, tô quase no Gate 5. Tu tá onde, gente? Eu tô entre 4 e 5. Vixe, tem um BK no Gate 5. Não, então vou pelo 4. Vai pelo 4, hein. Tá, vou pelo 5, tá pra segurar o banho. Ó, eu vou descer. Eu tô... 4 e 6, tem um BK atrás de mim. Véi, eu morri por um Grun Crusher. Como é que eu morro por um Grun Crusher, véi? Eu vou descer, Jana. É, mas... Não é descer não. Dessa vez, não é descer não. Vamos lá. Morri. Tu tomou descer? Não adianta não. 15 minutos, vamos só brincar. Vamos brincar na mão. Oh, Sunshine, dá um Buffzinho aí pra nós. Tô chegando aí, gente. Boa. Sui, Gê, tá onde, Gê? Eu morri, pô. Vou botar um Guardian aqui e tentar passar na... Vou puxar aqui, vamos pegar Buff. Tá bom, Fê, Diego, vai me puxar, Diego. Buff, Diego. Ai, caralho. Ele vai puxar, ele vai... É, eu tô à frente, eu tô à frente. Vai, 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 vai me puxar. Boa, consegui, consegui, uh-huh. Sem medo eu vou descer, viu? Vamos... Vamos esperar, então, ou não? Olha o Bumboz aí, ó. Fala, o Deito. Deito também. Nasceu no mesmo? Eita, porra, foi mal, Diego. Ele nasceu no mesmo lugar que ele morreu. Aham, que estranho, né? Eu vi também. Opa. Quase que foi o carro, sabe? Eu tava mirando já. A sorte que eu não usei o control, cara. Eu cliquei, eu cliquei a magia, velho. É, 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 just com o control ali. Nossa, isso aqui no meu P.K. não tá nem PVP ainda, cara. O meu também, o meu, o meu, o meu P.K. ele é meio, meio misto, tá ligado? Coloquei ele full PVP, porque eu vou pra ele solo. Ah, mano, eu não tenho coragem não, porque eu jogo, eu só tenho P.K., né? Ah, um SM aí, bate nele. Vamos esperar a PT do Carlos chegar aqui. Tu já voltou já, ou a SM? Ah, chegando o cara aí, ó. Um monte de gente chegando desolvado aí. Ah, eu vou na trairagem, passar por trás dele, vou lá pra cima, vou usar o som, enquanto ele mata vocês aí. Ah, o que é lá no ar, filhos da... O que é isso? Ixi, é launch aí cagado? É launch diferente? Não, não. Ele está precisando de ACM, ele está querendo o gol ali, mas não... Pode puxar Ah, o gate é o aqui, mas ele tem que puxar ou...? Cadê o fast design aqui? Faltou o ASM, vou puxar de novo Vou puxar de novo Preciso de ASM e EBM ainda, estou sem EBM também Boa, agora a ASM veio Esse grano crash está forte pra cacete Forte pra cacete, mano Eu já tinha visto um desses aí já no... Ele leva o Max Ah, então é isso Você já pegou o Boop, G? Eu já Cadê o pessoal da... Tem uns lines de graça Morri agora de muito, mas também deu esse cara batendo Ah, eu odeio morrer Quando puderem puxar eu Meus recursos estão todos na escassez já, cara Potion, tudo... Está acabando Eu estou com 17 elite HP e nenhum SD Eu estou com... Ah, eu estou com mais que você Estou com 113 de SD e 105 de HP Ah, isso aí eu estava no começo do jogo Ah, eu gasto pra caralho, velho Mano, eu vou falar pra vocês, cara Olha... Se tivesse como ter uma parte com o Alpha Maluco do céu O negócio é demais, velho Pô, na hora que vocês quiserem puxar eu aí Eu também Consegue puxar aí, G? Estou lá atrás, se quiser eu puxo Puxa aí, puxa aí Pera aí que o berraca apareceu Vou matar ele Nossa, morreu Ahem Dez minutos Onze pra ser mais exato Fechou Tu pronto É... Birkai Ele chega na maldade Serra Muito legal, cara Ajuda pra caramba Vai ser esse Apolone Esse... Quem é esse? É do Berraca Mas só uma coisa Tem que ver se As vezes o cara nem sabe que faz isso Só que vocês estão ligados Teve um monte de cara que já Vocês estão ligados que os cara já estão levando banho Faz tempo por causa disso né Eu nem sabia que isso existia Faz hora mano Isso aí já é bem conhecido Delícia Tô passando, tô com um décadinho na minha cola Aqui, tô indo desde os quatro Eu já tô operando os três Já tô operando os três Vamos nos preparar aí Vai funcionando a minha cola Claro que ó, bicho que tá ligando meu vídeo É... Vou morrer É o seguinte, eles estão todos no potão seis Estão todos eles batendo em mim aqui ó É... 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 A guild inteira pra matar ele Pô Claudio, era pra tu ter o teu RF Cheio de... Nossa... Nesse potão... Nesse potão ter esse kamikaze aí Matar vai morrer tu... Verdade... Fui muito burro Ahn... 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 A hora que vocês quiserem dar um sumo aí tô disponível Meu Deus cara... Juntou todo mundo pra matar eu ali agora Cê não tem ideia É... O... Alguém conseguiu registrar aí o negócio do DC Acho que eu não... Eu registrei, eu registrei, registrei Registrei Porque dá de mostrar que ó... Em todas as vezes... Cadê a gente? Tem que dar sumo aí? Consigo Calma aí Calma aí Eu tô do lado... Eu tô do lado do... 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 Do Diego... Opa! Diego! Dá buff pra nós aí! Ajuda pra caralho! Tá bom! Eu tô aqui no gate 3 aqui... Mas... Se quiser puxar nós depois... Faltou a SM... Ahn... Tá aqui... Uhuuu! Vou depois do gate 3 Boa Diego! Dá... Se quiser a suma aí eu tô disponível já! Se quiser eu puder sumanar aí ó... Tô sumando vocês pra cá! Pode sumanar, pode sumanar! Pode sumanar! Vou puxar! Ihá! Agora sim hein! Só o veneno! No último... No último... Do... 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 Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Qual que é o chá que tem mais defesa e hate, vocês sabem? Eu acho que é o BM, né? Ou AGL, eu não sei. Ah, é. AGL, né? Cadê, G? Tu tá andando pra pegar burro? Como é que tá aí? Tô parado aqui, lá atrás, esperando vocês puxarem. Eu também. Puxa tu aí, Apollon. Agora ele... Que que foi? Deu DC, foi? Não. Tem mensagem ali. Ah, o Jonathan tá do meu lado de cubo. Obserente. Não, eu tô meio DC agora não, mas eu tô... Desfamando a mensagem aqui. É. Que antes tava dando, né? Depois agora que a gente começou a falar, parou de dar agora. Não, mas mudou o patch, né? É, tá usando o patch, a gente não... Ele não tá mais de griff, ele tá de cavalo agora. Safadeira. Cadê? Deixa eu ver, G? Morreu, não foi? Não, eu vou upar o videozinho, vou... Aqui fica parado, vocês tudinho aí. Parado. Tá? Tá longe, mas só pra... Não, os caras tão com uns mil personagens, nós temos cinco, seis aqui e os caras fazem um negócio desse pra quê, velho? O negócio é o seguinte, ó. Se a gente tivesse aqui um... Uma galerinha da nossa, mais umas duas PTzinhas aqui já era... Eu acho, eu acho também. Eu tô indo já, galera. Tamo com o buff. É... Organizar, mano. Vamos botar pra frente aquele bagulho de refazer a guild. Eu acho que a gente pode até manter a... A... A like com a Peruvian, porque precisa de gente. E aí organizar pra deixar na nossa só os BR. E tentar incentivar essa galera da Peruvian a fazer a guild deles pra jogar a arca com a gente. Eles já tem gente suficiente, cara, ó. Tem o... O... O Alex, tem o... O Ian, tem o irmão dele, tem o... O Didier. Tá todo mundo eles descendo pra lá. Se esses caras todo mundo jogar com um char... E arrumar uns carinha que tem char noob... Pode dar de jogar, porra. A gente joga com 11? Oi. Tem o cara aí na frente. Hã? Tem o cara aí na frente. Que que ele quer? Não sei. Ele quer você. Quem que é o cara? Não sei. Tá de máscara e boné. Não sei. Cê tá de sacanagem. Ah, devo tá, né? Como é que o cara é? Ah, amor. É o cara. Porra, mas é um filho da puta. Vim nesse horário agora, velho. Ah, mas já... Já foi. Não sei, mas eu tô aqui. Não sei o cara, mas eu tô aqui. Não aguento não fazer nada. Já acabou meu pote, puta. É? Vim no chão. Eu sei que eu tô chutando. Vou dar o peso no chão. O cu, não. Quatro, só falta um. Se tiver três dias uns quinhões. Ai, não deu tempo de usar o bagulho. Batei os ricos na hora que eu fui clicar e me derrubaram. Senhores, eu vou parar a gravação aqui. Tem um maluco aqui na minha casa. Aqui na frente da minha casa. Vou lá ver o que ele quer. E é nóis. Valeu, fui. Falou, tchau. Tchau, tchau.